NONO DIA Tempo de pensar diferente Pensamento do dia Hoje separa um tempo para a minha cura A vida na sociedade moderna torna difícil não aceitar automaticamente muitas crenças limitantes ao longo do tempo. Por exemplo, acreditamos que nosso tempo é limitado e só temos tempo suficiente para atender as nossas necessidades. Essa crença de base social afirma que teríamos que lutar contra o tempo pois ele acabará por acabar sem que possamos influenciar de alguma maneira. Essas crenças são baseadas na falsa premissa de que nossa verdadeira natureza é tão transitória quanto nossos corpos em mudança e pensamentos fugazes. Na unidade de meditação de hoje, por outro lado, experimentamos que quando conhecemos nosso verdadeiro eu como consciência presente, repensamos nossas crenças sobre o tempo. Percebemos que o tempo não é um tamanho fixo e fora da vida, mas uma experiência maleável que criamos a partir da nossa consciência. Nós sempre queremos usar o nosso tempo para tomar as melhores decisões, mas o motivo do porquê boas intenções não prevalecem não é falta de força de vontade, mas algo muito profundo no nosso interior, que é a falta de consciência. A certeza de que quase 100% da nossa vida é vivida inconscientemente provém das respostas claras de que tudo o que passamos hoje são resultados de decisões significativas que tomamos a cada momento, desde que nascemos, o que inclui também a nossa certeza sobre a crença que temos sobre o tempo. Por exemplo, muitas pessoas acreditam que o tempo é como uma conta bancária, que é cheia quando nascemos, mas que vai diminuindo conforme o tempo vai passando, ficando menor e menor a cada dia, até que fique zerada. Muitos dizem, nosso tempo está acabando. Nunca há tempo suficiente para fazer o que você quer. Mas se você começar a se tornar consciente, ficará claro de que as coisas não funcionam desta maneira. O tempo é flexível e expansivo. O tempo não é o mesmo para uma pessoa que passa um mês sozinha e uma pessoa que passa alguns minutos com a pessoa amada. Contar dias, meses e anos é algo muito artificial e ilusório que não reflete nossa vida. A verdade é que o agora é uma conta no banco sempre cheia de possibilidades. Em uma outra frase, encontramos uma crença em que o tempo sempre está à frente e essa crença é não temos tempo a perder. De acordo com esta crença, o tempo voa tão rápido que não conseguimos acompanhar. Aqui, o medo da morte é um ótimo exemplo para a pessoa que acredita que no fim das contas, o tempo sempre ganha a batalha. Na realidade, o tempo nunca corre contra você. O tempo não vai a lugar nenhum. E essa crença e sentimento de que o tempo passa rápido ou que não há tempo suficiente e que no final ele sempre vence, é simplesmente uma projeção do que você carrega dentro do seu coração. Quando você compreender que a crença do tempo é simplesmente uma projeção, não há necessidade de forçar o nosso agora a continuar com uma crença antiga, pois na verdade, somos nós quem decidimos se ganhamos tempo ou perdemos tempo. O controle total sobre o tempo pertence somente a nós, mas somente a partir do momento em que tomarmos consciência de que temos o controle e queremos assumir este controle. O mais bonito em assumir o controle sobre o tempo é que o medo de envelhecer e morrer simplesmente desaparece e nos tornamos seres de tempo infinito. Com as nossas meditações diárias, começamos a perceber o tempo como algo natural e não como algo misterioso ou místico. Místico é acreditar que o tempo nos controla. Ao invés de nos sentirmos vítimas do tempo, temos que transceder o tempo e descobrir quem verdadeiramente somos. Neste momento, temos a possibilidade de alcançar a nossa sabedoria divina que está dentro de nós e tomar as melhores decisões para as nossas vidas. Antes de nos prepararmos para a meditação, vamos separar o momento para considerar o pensamento do dia. Hoje separo um tempo para a minha cura. Agora vamos meditar. Encontre uma posição confortável e feche os seus olhos. Se concentre na sua respiração. Respire bem devagar e profundamente três vezes. Cada vez que você expirar, sinta a paz tomando conta do seu ser. Cada vez que você expirar, sinta os seus ombros mais relaxados e mais pesados. Hoje nós iremos repetir o mantra Anantasua Bhava. Anantasua Bhava. Anantasua Bhava. Esse mantra significa para o meu eu superior não existe limite nem tempo nem lugar. Com a repetição do mantra, seu corpo e sua essência irão sentir e absorver todas as bênçãos do universo para a sua vida. Comece a repetir. Anantasua Bhava. Anantasua Bhava. Anantasua Bhava. Com cada repetição, sinta seu corpo, sua mente e sua essência se abrindo cada vez mais para o estado maior de consciência absoluta. Toda vez que você sentir distração por algum pensamento, barulho ou sensações físicas, repita o mantra Anantasua Bhava. Anantasua Bhava. Continue a meditação e eu estarei aqui controlando o tempo para você. Quando for para você parar, você escutará bem baixinho um sinal e quando esse sinal tocar duas vezes, você irá voltar às suas atividades cotidianas. Quando você continuar com o seu dia, se concentre no pensamento, hoje separa um tempo para a minha cura. E aí para a minha cura. A CIDADE NO BRASIL 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 Continue seu dia lembrando do pensamento. Hoje eu separo um tempo para a minha cura. Eu te desejo um lindo dia abençoado. 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 Obrigado.